Atenção senhoras e senhores do conselho Aqui Gramado Cada Vez Melhor O canal que traz para você o melhor da Serra Gaúcha Mais umas imagens aqui do nosso Vale do Quilombo em Gramado Daqui da Bravê No bairro Jardim de Gramado O Jardim fica à beira da RS-115 na entrada da cidade Na parte de baixo do Vale do Quilombo Nessa estrada aqui em baixo A estrada ali, a estrada de chão Dá acesso ao parque O parque onde fica o restaurante Bergamota Muito legal de conhecer O lugar é muito bonito aqui no Vale do Quilombo Quem gosta de natureza Hoje é 22 de Abril Hoje é 22 de Abril Quem está feio? Quem está feio? Algumas construções nesse meio Um beijo E aí Nada aí Olha Abaixo também O pessoal construindo Tchau, tchau.